A CIDADE NO BRASIL Eram esses troliteiros, vaidosos todos lampeiros a gritar para o carnaval A gente quer é gozar, queremos cantar e bailar porque a vida é muito bela E assim mesmo é que é muito vinho e água a pé e muito arroz de cabidela Os troliteiros podem crer que não há pai, querendo seu mundo agora Pecemos conhecidos na maior que nunca vai Os troliteiros somos todos objetosos e dignos de apreciar Membro de tudo a que chiar, somos uns lindos, maravilhosos Os troliteiros podem crer que não há pai, querendo seu mundo à roda Pecemos conhecidos na maior que nunca vai Os troliteiros somos todos objetosos e dignos de apreciar Membro de tudo a que chiar, somos uns lindos, maravilhosos Diz o Nuno Pau é negar, só me apetece é cantar Todo eu sou alegria, já não tenho expandilose Até me passou a doce graças à fisioterapia Um troliteiro outro dia, vez a colonoscopia que é a doença do povo Mas foi tal a confusão, só lhe deu em comejão e ficou com um andar novo Os troliteiros podem crer que não há pai, querendo seu mundo à roda Pecemos conhecidos na maior que nunca vai Os troliteiros somos todos objetosos e dignos de apreciar Membro de tudo a que chiar, somos uns lindos, maravilhosos Os troliteiros podem crer que não há pai, querendo seu mundo à roda Até sermos conhecidos na maior que nunca vai Os troliteiros somos todos objetosos e dignos de apreciar Membro de tudo a que chiar, somos uns lindos, maravilhosos Os troliteiros podem crer que não há pai, querendo seu mundo à roda Até sermos conhecidos na maior que nunca vai Os troliteiros somos todos objetosos e dignos de apreciar Membro de tudo a que chiar, somos uns lindos, maravilhosos Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré e recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdezenda C Tens o blog do Carnaval